E recupera a bola a equipe do Globo, Clayton Clayton, ainda Clayton, ficou com a bola, finalizou, tá lá dentro Gol O pensamento é pro Jacaré Jacaré, faz o toque mais atrás Eric, tocou com o Negeba, Negeba soltou a bola, voltou nele, tá lá dentro Gol Fez o passe mais à frente é com o Negeba O Negeba quando liga o tubo é difícil pegar o jogador Negeba entrou na área, vai fazer o passe, cruzamento, tá lá dentro Gol Recuperou, Thiaguinho entrou na área, vai fazer o cruzamento, fez o drible Ainda a jogada do Thiaguinho, tocou com o Eric Que golaço, tá lá dentro Gol Ainda a jogada do Thiaguinho, tá lá dentro E aí E aí